Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, prazer tê-los aqui na nossa escola beriana. Hoje nós vamos ter a nossa lição 6, a lição também que vai ser ministrada no dia das mães, no próximo domingo. Fala sobre a autoridade suprema do Evangelho. Aí a gente vai ter aqui momentos agradáveis na presença do Senhor, estudando a palavra dele. Agora, antes de qualquer coisa, só vou falar para os nossos amigos internautas e o pessoal que nos assiste online. Tem muita gente aqui da própria igreja que, por conta de mobilidade e tal, prefere às vezes até assistir a escola beriana online. Então, eles aguardam às vezes subir o vídeo, porque a gente está sem a transmissão direta. Espero que a gente resolva isso logo e a partir, aí talvez nas próximas semanas, a gente volte a oferecer ou ofertar esse conteúdo em tempo real, online mesmo. Então, isso vai ser benção. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria só lembrar aos irmãos que semana que vem, no dia 18, nós teremos a nossa jornada de educação. Ainda vou conversar com os meninos sobre se haverá ou não a escola beriana, já que a gente vai ter um evento do dia inteiro. E aí, talvez, por conta de preparativos e tal, a gente talvez não faça a escola beriana na sexta-feira que vem, por conta do evento. Todos já estão, na verdade, convidados, intimados a comparecer. Vai ser um momento, assim, de crescimento espiritual muito grande. E, Vani, depois, eu não sei se a gente tem como colocar no final. Eu acho que todo mundo já viu. Ah, estava já. Então, todo mundo já está por dentro de quem são os nossos palestrantes. Vem gente aí muito, muito, muito abençoada para ministrar para nós aqui. Gente da prateleira de cima da área de ensino das escrituras. Eu sei que isso vai acrescentar muito para as nossas vidas. Hoje, para ministrar aqui para nós, eu vou, eu convidei... Eu tive dificuldade de convidar. Difícil demais encontrar essa pessoa. Agenda cheia. Agenda cheia. Então, eu tive a dificuldade muito grande de convidar essa pessoa, de encontrar um espaço na agenda dela para trazê-la aqui para a ministra. Ivana, por favor. Vou, eu venho aqui, vou, vamos orar. Vamos orar. Fala, Fernando, o que você está reclamando aí, já? Ah, então está bom. Então, vem aqui, Fernando, por favor, para fazer essa oração aqui. O pastor Fernando estava no futebol ontem, disfarçado de Papa Francisco. Vou orar por ela e vou orar por você também. Estou precisando. Senhor, Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos concede de nesta noite, Senhor, tão abençoado, estarmos aqui na Tua casa para aprender, Senhor, mais da Tua palavra. Sabemos que a ministração da Tua palavra nos traz vida, nos traz poder, nos traz discernimento, fortalecimento, para que nós possamos conduzir a nossa vida, Senhor, total, nossa vida plena, de forma a agradar a Ti em tudo. Senhor, que a autoridade do Teu Espírito, que Tu confere por meio do Teu Evangelho, seja agora tônica da ministração da Tua filha, Ivana, para que os Teus servos que aqui estão e todos que estão assistindo o Senhor pelas mídias sociais possam ser abençoados nesta noite. é a nossa oração, te pedindo a Tua benção também pelo pastor Ronaldo, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, irmãos. Olha, é uma responsabilidade, está aqui. É uma responsabilidade, está aqui, porque a escola beriana é mais difícil de dar do que a escola bíblica. Porque a gente vai falar com professores, pessoas que vão dar aula. E, na verdade, essa lição, ela tem algumas situações que, às vezes, a gente é tentado. A gente tem tanta gente boa aqui, tem uma erudição, formada em hebraico, formada no grego. E eu tinha que falar sobre o Evangelho, e aí eu fui lá. Eu vou falar o quê? Doutrina de Cristo, doutrina da salvação, doutrina do pecado. A gente quer mostrar uma certa erudição também, a gente aprendeu alguma coisa. Mas, para que serve isso? Para eu aparecer ou precisamos voltar um Evangelho mais simples para que haja uma compreensão de todos? Aliás, o irmão Gilson falou assim, a Alice veio hoje, a Alice está com quantos anos? Está com dois anos. Até a Alice pode entender o que eu vou falar hoje aqui. Porque eu vou dividir com vocês aquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada cristã. Porque, às vezes, a gente quer apresentar um Evangelho rebuscado, bonito. E, na hora de aplicar, eu falo, não sei. E, algumas vezes, a gente já apresentou essa questão do Evangelho. E, para algumas pessoas, foi uma surpresa. E a mais surpresa foi para mim. Porque eu também, eu já trabalhava com crianças há mais de 20 anos. Eu achava que eu sabia evangelizar crianças. E eu descobri que eu não tinha uma técnica e uma orientação melhor para que isso ficasse claro. Isso ficasse lógico. E as pessoas poderem alcançar o que é a mensagem do Evangelho. Aliás, algumas pessoas, o pastor Silo já até falou aqui. Alguns até evangelistas, eles têm dificuldade de apresentar o plano da salvação de uma forma simples, de uma forma clara, em que as pessoas possam compreender e saber o que elas estão fazendo à hora que elas vão aceitar Jesus. Então, o que eu vou falar hoje com vocês é algo muito simples. Todos nós aqui sabemos disso. Agora, o que eu quero enfatizar é a forma como nós precisamos apresentar a questão do Evangelho. Então, vamos lá. Vamos ler. A leitura bíblica está em Romanos, do capítulo 1, do 1 ao 6, e do 15 ao 17. Está na nossa lição. E a gente pode ler. O irmão já está aberto? Então, o senhor pode ler para a gente? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito da Santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência de fé entre todos os agentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vos chamados para ser de Jesus Cristo. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também, vou anunciar o Evangelho à voz que está em Roma. Por que não me envergonho de o Evangelho de Cristo? Pois este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Então, gente, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho, por si só, ela significa o quê? Boas novas. Boas novas, boas notícias. Nossa, é uma boa notícia. Você conta boa notícia, diz que notícia ruim vende mais rápido, vende mais fácil, vende jornal. Uma notícia boa não vende jornal. Mas o Evangelho, essa palavra, ela significa uma boa notícia. Mas que notícia é essa? Como eu apresento essa boa notícia? O que ela quer dizer? Que mensagem que se quer passar com essa boa notícia? E com a... Oi? O nascimento de Cristo. Essa é uma parte dessa boa notícia. Essa notícia tem várias partes. E a primeira parte é essa, que Jesus viu ao mundo e encarnou. Exatamente. E aí a gente vai vendo como é que nós vamos apresentar isso aqui. E nós precisamos entender a razão e o conteúdo dessa boa notícia, para que ela possa alcançar os corações, e a gente saber como é que eu vou apresentar essa boa notícia, e de ser de uma forma clara, e de ser de uma forma simples, para que nós possamos alcançar as pessoas. E aí Paulo, nessa leitura que nós fizemos, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando nós recebemos a palavra do evangelho, nós recebemos com ele o poder. E Jesus, ele mesmo, em Mateus 4,17, quando ele prega, ele vai falar que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando a gente vai levar a palavra do evangelho, essa questão do arrependimento tem que estar embutida. E muitas vezes a gente prega o evangelho de necessidade. Não é verdade? Eu tenho a necessidade. Ah, porque eu estou com problema na minha família. Ah, porque eu estou com problema de saúde. Ah, porque eu estou precisando de não sei o quê. E às vezes a mensagem que é passada é uma mensagem de necessidade. Mas quando Jesus vem trazer a mensagem, ele diz que a mensagem do evangelho é de arrependimento. Mas arrependimento do quê? E a gente precisa ir repensando isso. O que é se arrepender? Arrepender é ter um pesar sincero de falhas por erros cometidos. E é mudar o meu procedimento diante disso. E às vezes a gente tem escutado um evangelho que é assim, vem como está e fica como está mesmo. Está tudo certo. Dorme, está no SPC, não tem problema. O Senhor te aceita sim. Continua dando volta nos outros, não tem problema. E reza, que o Senhor perdoa. O Senhor, Jesus é amor, recebe tudo, faz tudo, de qualquer maneira, vive de qualquer forma. E não é essa a mensagem do evangelho que a gente vê nas escrituras. Ivana, uma questão que é interessante, além dessa coisa da graça barata que você está falando aí, existe uma questão que eu estava discutindo da pessoa que às vezes se converte, mas não tem a noção, ela tem a noção de uma necessidade interior, mas ela não foi... Não foi confrontada na sua natureza pecaminosa. Tipo assim, eu sei que tem alguma coisa errada. O pastor voltinha até olhando para mim. A pessoa, olha, eu sei que tem alguma coisa errada, eu preciso reparar esse erro, mas ela não sabe às vezes exatamente qual é o erro, e ninguém explicou a ela isso aí. Uma vez eu estava dando um curso de evangelização de criança, e a irmã falou assim, olha, quando eu aceitei Jesus, eu sabia que eu precisava de Jesus, eu só não sabia por quê. Por que eu preciso de Jesus? Eu tinha aquela necessidade, eu aceitei Jesus, mas eu ainda não tinha compreendido de uma forma clara o que é aceitar a Jesus. Eu só sabia que precisava dele. E a gente precisa se deparar, porque para eu pregar um evangelho e essa mensagem, eu vou ter que falar de alguma coisa que é um incômodo para todos nós, e que é algo que a gente não enxerga, a gente enxerga muito bem na vida dos outros, mas na nossa vida é mais difícil. Para que eu entenda o porquê de Cristo, e olha só, ninguém tem problema com Deus, mas as pessoas têm problema com Cristo, porque eu não sei onde é que se enfia Cristo na história. porque para eu entender o porquê de receber a Cristo, eu preciso primeiro entender essa questão aqui, a questão do pecado. E nós temos dificuldade de reconhecer os nossos próprios erros. Aliás, quando houve a queda do homem lá no paraíso, a primeira coisa que o homem fez foi o quê? A culpa é de quem? A culpa é da mulher e de Deus também, da mulher que tu me deste. E a Eva falou, não, a culpa foi da serpente. A culpa é de qualquer pessoa, mas a gente nunca é culpado, porque a gente sempre encontra uma desculpa para as nossas atitudes. Mas parar para reconhecer, eu sou pecador. Uma vez eu estava dando aula para os novos convertidos, e falando da questão do pecado, aí o moço falou assim, mas eu não sou tão ruim assim, não. Porque é difícil reconhecer. Ah, porque você não me conhece muito bem, eu não sou tão ruim. Tem pessoas que às vezes falam assim, ah, porque eu sou uma pessoa muito boa, gente, eu fico com medo daquela pessoa, porque ela não sabe do que ela é capaz. Porque se nem Jesus acertou ser chamado de bom, como é que nós nos colocamos nessa posição de bom? Agora, nós só conseguimos enxergar o nosso pecado se o Espírito Santo começar a mostrar para nós, começar uma obra em nós, para esse reconhecimento desse meu estado pecaminoso. Eu preciso ser confrontada com o meu pecado para que eu possa ter um arrependimento, para poder mudar a minha trajetória e as minhas atitudes. Agora, de que pecado? O que eu fiz? Já nasci em pecado. Gente, coitado de nós. Já nasceu em pecado. Já estava ruim desde que nasceu. Então, não foi o que eu fiz. Até porque a gente também faz. Mas é a nossa condição, que nós já nascemos de uma natureza decaída. E nós ganhamos essa questão do pecado por herança de Adão. Nós estávamos miseravelmente perdidos antes do sacrifício de Cristo. E uma vez eu perguntei para uma criança, aliás, era minha sobrinha, ela ainda era bem criança. Eu perguntei para ela, Juliana, você sabe o que é pecado? E ela me disse, ah, pecado é aquilo que a gente faz que não gostaria de fazer. Essa é uma boa definição para pecado. Nós fazemos coisas que nós... Quem aqui não tem essa noção? Eu faço coisas que, às vezes, eu não gostaria que ninguém nem soubesse o que eu já fiz. Se as pessoas pudessem ler os nossos pensamentos, iriam ficar assustados. Ainda bem que não pode. Se eu soubesse o que, às vezes, vai no nosso coração, ia ficar misericórdia. Vou passar de longe aqui. Como se nós não tivéssemos também coisas muito ruins dentro do nosso coração. E a gente precisa ir avaliando o que é essa questão do pecado. Lá em Galatas 5, tem uma lista deles. São as obras da carne. Que a gente pode ir pensando onde é que eu vou me inserindo nessa história para ver onde é que eu preciso ir corrigindo a minha trajetória. Porque, às vezes, a pessoa vem para a igreja e é uma esfera boa, bonita. Aliás, tem no livro de Ezequiel, falando assim, que os anciãos de Israel, eles chegavam diante do povo, ensinavam ao povo, depois eles iam para a sua recâmara adorar os seus ídolos pintados na parede. A primeira vez que eu li isso, eu não compreendi o que estava se tratando. Como que a pessoa está ensinando a palavra e vai para a sua recâmara adorar o ídolo pintado na parede? É doido? Mas a gente, às vezes, vai, ensina. No nosso particular, a gente faz coisas que nós não deveríamos. Pensando que Deus não está vendo, mas Deus está acompanhando todas as coisas que nós fazemos. E nessa lista de pecado aqui, eu não estou querendo apontar dedo para ninguém, porque eu sou parte disso. Eu também sou tão ser humano quanto todos nós que estamos aqui. E tem coisas que eu também... Porque não é para apontar dedo, é para que a gente possa entrar em uma reflexão. E lá na obra das Sobras da Carne, deixa eu pegar aqui no Galatas 5 para a gente poder ir acompanhando, porque a lista é grande. São coisas que a gente precisa pensar. Galatas 5, do 9 ao 21. Não, é do 19 ao 21, perdão. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Prostituição. Prostituição. Vamos falar as coisas um pouco de cada vez? Claro. Prostituição. O que é prostituição, impureza, lascivia? Está aqui. Prostituição, gente, está tratando aqui de questões sexuais. Eu já vi pessoas utilizando a pornografia nas mídias e falando assim, eu não estou fazendo nada demais, não estou pecando, não estou tendo um relacionamento carnal com ninguém. Que erro tem nisso? Que erro? É certo? Porque eu estou fazendo isso aqui? Isso tem a ver com impureza. Isso tem a ver com um comportamento reprovável. Mas, às vezes, a nossa mente está meio que contaminada e a gente não enxerga o dano que isso está causando. E a gente vai se colocando em uma zona de risco. Começamos com umas conversinhas que não deve, no tal do zap zap, que é consolar a irmã que está muito abatida. E eu já vi esse testemunho. Nossa, mas a irmã, o pobre do pastor, ela está precisando de muito consolo e a mulher só cantando. Ele fala, meu filho, fala para tu homem. E ele começando a ficar encantado, porque a serpente vai fazendo isso. Quando vê, ganhou um golpe. Porque vai brincando com a natureza, é uma conversinha, é uma historinha. E aí você vai se sentindo poderoso. E quando você vê, cai. Então, é obra da carne. A gente precisa ficar atento, porque o que corre aqui é sangue. O espírito se converte, mas a carne é sem vergonha. Não converte, não. A gente tem que matar ela todo dia, e a bicha não morre. Como é que é? A pessoa não foi cheia da queda aqui. Pláfete. Você que já veio no tomate. É uma pessoa. Quem está em pé, gente, a Bíblia faz esse alerta, quem está em pé, cuide para que não caia. E ele está falando com quem? Está falando com nós. Está falando com a gente, que já está de pé. Porque, se a gente bobear, daqui a pouco a gente vai dando. Porque o diabo vai entrando sutilmente na nossa vida. A gente não leva um tombo de uma vez. São coisas sutis. Quando a gente vê, a gente perdeu a graça, a gente perdeu a fé, a gente está frio. E, para a caída, aí fica fácil. Às vezes, são amizades. Eu lembro que, quando eu fui trabalhar, eu tinha 19 anos. o meu chefe me chamava de Beata. E ele falou o seguinte, ela é assim agora. Quando dou seis meses, ela está no esquema. Eu falei, esquema? Que esquema? Eu não sei o que esse homem quer dizer. Não, mas se eu não estiver firmada em Deus, daqui seis meses, eu estou achando que o errado é certo, que o certo é errado. Quer saber de uma coisa? Eu vou estudar a palavra de Deus. Fui para o seminário para poder me firmar. Porque, senão, daqui a pouco, eu estaria vulnerável à situação. porque está todo mundo ali, um clima bom, pessoas boas, agradáveis, colegas legais. E, daqui a pouco, a gente está envolvido na situação. E eu aproveitei a situação para poder me firmar mais com Deus. Foi um incentivo para eu ir para o seminário para aprender a palavra do Senhor. E aquilo ali me ajudou. Oi? Um dardo inflamado. É um dardo. É sutil, gente. É devagar. Porque nós somos carnais. A gente não virou anjo. E nós precisamos estar atentos a todo momento o que a gente está fazendo. E aí continuou falando de impureza lascivia. Tem gente que gosta de uma sensualidade. de olha como eu estou bonita. Olha, desfila. Passa. Posso falar isso? Pode. Posso? Fala. Passa lá na frente, assim, da igreja. O que a pessoa está querendo com isso? Eu nunca vi. Qual é a intenção? Eu nunca vi. Teve uma vez nesse não, nunca vi. E meus olhos são ungidos. Desse jeito, não. Vou pedir para repetir legal. Teve um dia, irmão, que a gente estava... Ainda era a igreja velha, lembra disso? Lembra. A criatura estava sentada e aí ela levantou para poder sair. Gente, quem levanta do banco e sai, sai assim, não é isso? Mas a bicha levantou e virou assim. Só que ela estava com a blusa colada, branca, sem sutiã, assim. Eu falei, se tu olhar, eu vou dar... Ele estava também lá. Se tu olhar, eu vou te dar um soco e teu olho vai parar lá na rua, cair a jolega assim. Ele falou, minha filha, como é que eu não vejo um negócio desse? Como não vejo? Gente, mas é, é tentação ou não é? É tentação. Eu estou provocando. Eu não, a mulher lá, né? A pessoa está provocando o outro e tem que ter... O homem é ser um homem de aço para poder não olhar e falar, Senhor, unge os meus olhos. Não é verdade? Porque a intenção é ver, porque é complicado. Então, eu estou a serviço de quem? O que eles estão fazendo? Na hora, foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso os nossos olhos. Pois é maravilhoso e a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente deixa se contaminar por essas coisas e daqui a pouco a gente está escorregando e caindo. porque quer se chamar atenção, quer ser muita carência, muita coisa. Cuidado! Os irmãos, da mesma forma também, que ficam lá no Sambarilove, cuidado com os assuntos e as coisas que estão se fazendo. idolatria. Às vezes, a gente acha que idolatria é só ir na imagem de gesso e se ajoelhar. Não. Tem gente idolatrando cantor, tem gente idolatrando pastor, idolatrando seus filhos, idolatrando namorado, idolatrando amigo, idolatrando muita coisa errada. e a gente precisa estar atento disso. Uma vez, pastor Santos era vivo, aí veio uma cantora lá, já era 11 horas da noite, tinha gente na fila para pedir autógrafo. Quando ele passou e viu, falou, um bando de bobo. Olha só, ela está lá em cima lanchando, vocês estão aqui esperando ela. Bando de bobo. Pergunto eu, o que se faz com autógrafo, gente? Um autógrafo de cinco reais, você toma Coca-Cola em qualquer lugar. Porque não serve para nada. Não serve para nada. Mas a pessoa vai lá. Ai, a cantora tal. Ai, eu não sei quem que vai falar. Gente, o mais importante é Jesus. Não, é quem alimenta isso. Mas, de todo, a gente precisa estar atento. O que eu estou fazendo? Para que me serve isso? A gente precisa ter cuidado, senão a gente entra nessa ciranda doida aí e fica difícil. Então, vamos ter cuidado disso. E aí fala sobre feitiçaria, feitiçaria, até rebelião, que diz que a rebelião, vai fazer rebelião? Sabe o que é rebelião? Lá, Datã, Coréia e Abirão. Falou assim, ah, Deus fala com Moisés, vai falar comigo também? Para que eu vou dar ouvido a Moisés? Deus fala comigo também? Vou botar ele de lado. Cuidado com como você mexe com a autoridade. Porque a rebelião é comparada com o pecado de feitiçaria. E, ó, morreu mais de 15 mil homens só nessa brincadeira aí. Porque foram atrás da história aonde não deveria. Cuidado. Cuidado. Não fala mal de autoridade, não. Está vendo alguma coisa que não está concordando com a autoridade? Ora, o Senhor que colocou aquela pessoa. Deixa que Deus vai resolver com ele no particular. porque, se você quiser tomar a frente, achar que é porque Deus fala com você também, cuidado. Não mexe com gente que não se deve, não. Senão você cria problema. Inimizade por via. Sabe? Criar problema. Criar divisão. Ah, a irmã fulana, não sei o quê, já viu? Olha como ela é. Olha o irmão ficando. Cuidado, gente. A gente cria problemas entre as pessoas. comentários indevidos. Vai criando divisão dentro da igreja. Tem o grupo de lá, o grupo de cá. O grupo de lá não pode compartilhar com o de cá. Isso é divisão, inimizade. E a gente vai criando contenda. Uma vez a moça falou que ela... Uma vez eu estava dando palestra na filial e eu estava falando sobre o amor. E a irmã falou assim no final. Irmã, eu não tenho visão não, mas enquanto a senhora falava de amor, saiu um cachorro no meio das irmãs com o rabo das pernas e foi-se embora. É, porque às vezes tem alguém que fala alguma coisa e às vezes fala mesmo e fere. Aí eu fico com raiva, aí eu não quero ficar perto da pessoa, eu guardo mágoa no meu coração. E aí sabe quem entra? O diabo que entra para começar a fazer a festa, para ter divisão. E uma casa dividida, ela não subsiste. São pecados que às vezes a gente vai passando. Parece que só é pecado sem a questão sexual. Mas existem outras situações que também são pecados e são obra da carne. A gente precisa ficar atento. Ciúme. Ah, porque ela e não eu. Ah, porque eu também quero. Cuidado, que aí às vezes ainda entra na questão da inveja. E às vezes não é porque a gente quer. O coração às vezes vem. Por que ele foi e eu não fui? E essa criatura aí que não sabe nem falar como é que chegou nesse lugar aí? Eu sou muito mais capacitado, sou muito mais gabaritado. E aí vai deixando certas coisas entrar no coração. E é complicado. Fora isso, ainda tem bebedice e glutonaria. A gente sabia que comer demais é pecado? É. Não se fala nisso. Então se fala? Não. Glutão vai para o céu? Não. Pastor Miro, ele já deu testemunho dele, que ele ficou doente e o anjo falou para ele, Miro, se você morrer, não posso te levar para o céu. E ele falou assim, Oh, por que o senhor não vai poder me levar para o céu? Miro, tu é glutão. E aí ele foi começar a corrigir. Agora, se o pastor Miro não pode ir para o céu, eu pergunto quem é que pode? Pastor Miro é uma benção, um homem de Deus. Quando ele prega, a gente sente a presença de Deus. E, entanto, o anjo vira para ele e fala, Você precisa corrigir isso aí em você. Cuidado como você se alimenta, os excessos que você comete. Isso aí é complicado. Fora isso, gente, mentira também é pecado. Olha, diz que eu não estou. E eu não tenho tendo. É melhor você dizer, eu não estou a fim de fazer. Pronto, acabou. Não posso atender nesse momento. Então, às vezes, são coisas sutis que a gente vai se deixando e o inimigo vai entrando, porque mentira não tem tamanho, tem? Não, mentira é mentira. Está errado, não pode ser desse jeito. E o mentiroso não vai para o céu. Aliás, uma vez, o Espírito Santo me corrigiu exatamente nisso. Às vezes, tem pessoas que a gente tem que fazer força para a gente poder amar, porque são pessoas difíceis, mas a Bíblia me diz que eu tenho que amar, porque se eu não amo, eu também estou pecando. Se eu deixo uma água entrar no meu coração e não perdoa, eu estou pecando. E eu estava fazendo força para amar algumas pessoas, e o Espírito Santo falou para mim. Eu não quero você fazendo força para amar, porque isso é hipocrisia, isso é falsidade. O hipócrita é um mentiroso, e o mentiroso não vai para o céu. Ai, saiu me rasgando? Mas será que só eu que faço força para amar algumas pessoas? E tenho que... Na verdade, eu não queria dar aquele sorriso de jeito nenhum. E a gente pensar... Depende da versão que você lê. Jesus mandou que nós nos amássemos uns aos outros. Mas, em algumas versões, as pessoas lêem que nós nos amassemos uns aos outros. Aí fica difícil de amar, entendeu? Mas é... Gente, é tudo obra da carne que a gente tem que pensar que isso me separa de Deus, que isso é pecado, isso me torna um pecador longe do Senhor. E, ainda que eu me converta, existem essas coisas que precisam ser trabalhadas dentro de nós, dia a dia. Não é porque eu aceitei Jesus, que está tudo certo. Não, é um processo que a gente precisa sofrer, e que a gente precisa fazer o outro reconhecer como alguém que também é pecador. E, às vezes, a gente acha assim, não, estou legal de tudo isso. Mas você já disse para alguém assim, bem feito, bem feito que aconteceu isso. Alguém, principalmente, que já te irritou, que já te aborreceu. E a gente, ah, bem feito, limpei aqui o veneno que estava escorrendo. Bem feito para aquela pessoa. Mas isso é pecado também, que eu estou desejando mal para alguém. Essa é uma natureza pecaminosa que nós temos, que ela se apresenta dessas formas sutis, e, às vezes, de uma forma muito mais exacerbada. Mas isso me impede de ter uma comunhão e um acesso com Deus. Mas a mentira não está na obra da carne. Porque não está aqui na minha coisa, não está aqui, não. Mas lá na relação de apocalipse, ela está lá. Os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Eu acredito que a mentira não está incluída nas obras da carne, porque ela é a mãe de todas elas. Porque em cada uma dessas obras da carne citadas aqui, a mentira é que comanda. O adultério, o que é? É uma mentira. A prostituição é uma mentira. Impureza é uma mentira. Glutonaria. Glutonaria. É uma mentira. Isso aqui é o nosso nome. É. Tem aqui na minha versão emulações. Sabe o que é emulações? Então. É traduz. Hã? Traduz. Competição. É querer suplantar o outro. É mentira por quê? Porque ninguém é superior a ninguém. É rindo. Entendeu? Exatamente. Inclusive, aqui está emulações, pelejas, dissensões. Está tudo o mesmo barco. Cada um com uma vertente. Então, a mentira, quando nós reportamos para o pecado original, a mentira foi a estratégia usada por Satanás para enganar o homem. Início de competição. Uma vez, eu dava aula na escola bíblica com uma pessoa que falou assim, eu não gosto de dar aula com você, não. Você não compete? Você ajuda? Olha só. Que mentalidade. Uma pessoa referência. Era uma pessoa de referência. E ela queria competir de dar aula melhor do que eu. E eu estava ali tentando ajudar e querendo ser ajudada. Porque para que eu vou competir com alguém? Qual é o prêmio disso? Mentira. Mentira. A obra é da carne. E era uma pessoa que era nossa top de linha. Mas ela era ser humana igual a mim. Talvez não estava errando nisso, mas erra em muitas outras coisas. Então, a questão da queda do homem, isso aqui não começou com a gente. Mas a gente foi atingido por esse dano enorme. E a gente precisa de uma reparação. Porque se houve essa queda, o que foi a queda? Eu estava na comunhão e caí da comunhão com Deus. Perdi o contato com Ele. Morri é uma morte espiritual. Nós já nascemos mortos espiritualmente e só nós vamos ganhar vida a hora que nós aceitamos o autor da vida em nós. E a gente precisa de ter essa mentalidade porque Deus é santo. E Ele não pode conviver com o pecado. E a gente já teve gente dando essa ilustração aqui, mas eu vou repetir. Porque às vezes a gente acha assim, Deus é santo, mas vai quebrar meu galho? Aí eu pergunto assim, se eu pegasse aquele copo d'água, esse copo d'água aqui, botasse duas gotinhas de coliformes fecais, ou seja, duas gotinhas de fezes assim de dor de barriga, pega assim, bota duas gotinhas aqui, só duas gotinhas, não é muita coisa não. E fala assim, você quer beber? Você quer beber? Então tem duas gotinhas de fezes aqui, gente. O restante está limpo. Está limpo o restante ou contaminou tudo? O pecado é a mesma coisa. Ah, mas foi só uma gotinha. Contaminou tudo. Morto, Deus não pode conviver. Se tu que é tu, que nem eu, não vai beber uma água suja, como é que Deus quer? O que é que a gente quer? Que Deus beba o nosso pecado, engula o nosso erro, não vai engolir. Deus é santo. A abordagem, na verdade, que você leva é apresentar a ideia do evangelho como uma alternativa a esse pecado do homem, quer dizer, como uma solução. A solução, alternativa nunca, porque só tem uma alternativa, que é Cristo, que é o próximo tópico aqui que a gente vai alcançar. Porque a gente tem que entender por que é Cristo, se Deus é santo. E eu estava condenada e morta, e agora eu quero saber o que eu faço diante desse reconhecimento do meu pecado. O que eu vou fazer? Qual é a solução? E só tem um jeito. Aí tem gente que quer subir a escadaria da penha, tem alguém que quer pagar não sei o do que, quer fazer benefício para os outros, quer ser bonzinho, não quer dizer não para ninguém, mas a única alternativa, a única solução, é a que Deus anunciou lá também, mediante a queda Deus anuncia qual é a solução. Ele falou que nasceria um da semente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus já foi anunciado, ele é anunciado em todo o Velho Testamento pelos profetas, e ele é apresentado no nosso tempo para que ele pudesse trazer a solução de todo esse dano que houve. Então eu preciso primeiro compreender a minha condição de pecador perdido e entender que eu preciso me arrepender dessa condição, crer que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para que eu pudesse ter novamente um contato com Deus, porque ele é um homem perfeito, o único que poderia fazer isso. Porque quando o homem entra no pecado, que ele morre, Satanás, ele tinha direito da posse. Foi feito um acordo, que o homem, se ele pecasse, ele morreria. E aí quando a pessoa morria, o Satanás chegava para Deus e falava errou, agora é comigo, pecou, fez a minha vontade, não fez a tua. E ele só foi, antes de Cristo, não tinha outro lugar, tinha até o tal do Hades, o tal do Seol, mas estava tudo lá, mais ou menos no mesmo lugar, onde o inimigo tomava conta da situação. Mas diz que Jesus, quando morre, ele leva cativo, o cativeiro, e ele resgata aqueles que morreram na esperança para que pudesse estar com o Senhor. Ele faz aqui um resgate. E a partir de Cristo, nós temos a solução. Nós não estamos mais na expectativa, mas na esperança de uma solução. Nós já recebemos essa solução, que é Cristo para poder nos ligar novamente a Deus. Porque se o pecado me separa, o sangue de Cristo me limpa para que eu possa voltar a ter essa comunhão com Deus e um relacionamento com Ele. Não com essa cara limpa, mas através, por isso que a gente precisa orar em nome de Jesus, e pedir as coisas para Deus em nome de Jesus. Porque Ele é aqui o meu intercessor, o caminho que me leva a Deus. e é assim que eu preciso me comportar e apresentar essa solução tanto para a minha vida quanto para a vida das pessoas. E, Jesus, é tão importante que a história da humanidade Ele é o centro. Tem gente que... Jesus veio... Que dia é hoje? Dez dias? De que ano? Dezenove de quê? Era cristã. De depois de Cristo. Antigamente, nas certidões de nascimento, era assim, no ano de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o ano de Jesus Cristo. Quando se estuda a história da humanidade, é antes dele e depois dele. Na Bíblia, Jesus é o centro e Ele precisa ser o centro da nossa vida. Mas, às vezes, a gente quer levar um evangelho onde eu sou o centro. Eu sou o centro. Deus tem que fazer a minha vontade. Eu transformo Deus, meu serviçal, que Ele precisa fazer aquilo que eu quero, estalar o dedo e, se Ele não fizer, eu demito Ele da minha vida. Não quero esse Deus porque Ele não me atendeu. Eu não quero isso. Mas, na verdade, a gente aceita o Senhor para que Ele seja o Senhor da nossa vida. Eu perdi o lugar das minhas escolhas. Agora, quem é o centro e é o comandante e é o Senhor, é Deus, é Cristo, é Ele que manda na minha vida. Não sou mais eu. E aí a gente fala, não vivo mais eu. Isso é verdade. Cristo é que vive em mim? Cristo é que manda em mim? É Ele que conduz a minha vida? Isso tem sido verdade para nós? Ele que é o Senhor? Ou eu faço aquilo que dá na minha cabeça, na minha telha e acho que Deus tem que atender todos os meus pedidos e as minhas vontades? É coisa para a gente pensar. É algo para a gente poder refletir quem é o centro da minha vida. E a morte e a ressurreição de Cristo é a que me garante essa vitória, porque não adiantava só Ele ter nascido, nem Ele ter morrido, mas a ressurreição dEle é que me garante essa vitória e de saber que Ele voltará. Jesus está voltando. A gente só pegar o jornal que a gente vai vendo isso. E, aliás, isso aqui é lá no túmulo de Jesus. Só que aí está escrito, Ele não está aqui, mas ressuscitou. E eu queria uma foto de dentro do túmulo, só que dentro do túmulo não tinha nada. Eu falei, gente, mas essa foto é muito feia, Ronaldo. É vazio lá dentro. A gente foi lá, é vazio. E aí eu falei, isso aqui está muito feio. Aí, Ronaldo, você quer que Jesus esteja aqui dentro para ficar cheinho, para ficar com um significado melhor, porque não tem nada lá dentro. É só aquele buraco com as grades, porque Ele não está mais aqui, mas Ele ressuscitou. E eu fui lá, conferi que Ele não está lá. Não tem ninguém lá. Só que não acaba aí. Uma dívida foi paga. Mas agora você e eu, nós assumimos uma nova dívida. E diz que é o seguinte, quem tem dívida e não paga, vai para onde? Vai para o SPC, vai para o tribunal, vai para a justiça. E se nós não pagarmos essa dívida, um dia a gente vai estar diante do tribunal de Deus e Ele vai perguntar, como você pagou a dívida? O que você fez com o talento que eu te dei? Me mostra as tuas mãos. Quais são as tuas obras? O que você tem feito? do presente que eu te dei da salvação. E agora nós precisamos nos tornar aqueles que divulgam essa mensagem do Evangelho. E Ele está contando com você e comigo para que a gente possa fazer isso. E, Ego, como que eu vou fazer? Qual é a minha posição? Qual é o meu posicionamento diante disso? Eu acho interessante como você está ministrando essa aula. e, obviamente, que a gente está entendendo o plano, as etapas do plano da salvação e como ela deve ser pregada. E nessa questão aí da evangelização, eu achei interessante porque, certa vez, eu estava passando aqui na Penha e eu peguei um folheto de uma igreja. E o folheto daquela igreja estava falando assim, venha fazer-nos uma visita porque esse problema de depressão que tem atingido o mundo, ele vai ser curado se você for lá. Então, eu achei interessante porque ele estava convidando para ir na igreja para a pessoa receber a cura e não para que ela viesse ao arrependimento e não que ela viesse para os pecados ser perdoado e que ela virasse uma nova pessoa. Então, em muitos momentos, pessoas anunciam a salvação, chamam para a igreja, mas chamam com um convite, motivo errado. E eu achei interessante aquilo e eu falei, não, não foi para isso que Deus nos chamou como ministro. Ele nos chamou como ministro para pregar o evangelho e esse plano da salvação. E aí, depois, eu peguei de uma outra igreja que também a mensagem não era a cura, mas era em relação à questão financeira e aquilo começou a ficar me incomodando porque eu falei, pô, como é que as igrejas hoje estão anunciando de uma outra, estão anunciando o meio e não o fim, porque o fim é a salvação. É uma questão de saúde, a questão financeira, isso é um meio, isso é um bônus que nós ganhamos, mas o fim que a gente quer é a salvação e o arrependimento e a mudança. Enfim, eu estou maravilhado e realmente esse é o objetivo que nós devemos seguir. Todo mundo sabe disso que eu falei, mas às vezes... eu preciso pegar um gancho do negócio do Carlos aqui, no trimestre passado a gente estava falando sobre os evangelhos, o evangelho de Lucas apresentando, como apresentava Jesus, dizendo que o tema central do evangelho de Lucas era o filho do homem vir buscar e salvar o que se havia perdido. E todas as vezes que ele curava, em algumas situações, em alguns relatos da Bíblia, ele movido de íntima compaixão curou, porque na verdade o cerne do evangelho é apresentar Cristo mesmo, Cristo se apresentando como o salvador. E a gente vê exatamente isso, se bobear, e se bobear, mesmo nós, não estou dizendo outras igrejas, digamos, o Pentecoste, que apresentam, quem mora aqui em Bras de Pina sabe, de vez em quando você vê o carrinho lá, carro de som circulando, sexta-feira do desmanche, parece até coisa de carro, de carro, apresentando outras coisas, coisas que não o evangelho puro e simples. Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados. Apresenta um monte de coisas para ajudar a pessoa a melhorar de vida aqui, não para ela ser cidadão do céu. É um negócio complicado. Eu acho até que a pessoa pode ir a Cristo, e aliás, muitos foram a Cristo porque tinham um problema, porque meu filho, a minha filha, está doente. A motivação era uma necessidade, mas a gente precisa ter a consciência que esse não é o principal. O principal é a salvação. Por isso que Jesus, primeiro, ele perdoava o pecado para depois ele curar. E alguns falavam assim, quem é esse para curar o pecado? Para perdoar o pecado? Ele falou, então é isso que você está achando? Ah, é para curar? Ah, então toma teu leito e anda. Porque aquilo ali era muito menos, porque isso é uma grandiosidade. Nós voltarmos para Deus. Nós, quando aceitamos Cristo, nós passamos a ter a posição de filho, de perdido e morto, eu passo a ser filho de Deus. Tem gente que fala assim, todo mundo é filho de Deus, isso não é verdade, só é filho de Deus. Quem recebeu a Cristo e entendeu o sacrifício dele, recebeu, aí eu me torno filho de Deus. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder. Ser filho de Deus é poder, porque nós agora recebemos o Espírito Santo em nós. Antes o Espírito Santo, ele estava entre, era o Emmanuel, era o Deus conosco. A partir de Cristo, Deus habita dentro de nós e isso é algo muito acima daquilo que a gente pode compreender a nossa mente. Deus mora dentro de você. Você é poderoso, você foi revestido de uma autoridade para que você possa agora mover com o reino das trevas. Antes de Jesus, não havia expulsão de demônios, não havia curas como Jesus fazia. E a partir de Jesus é que há esse movimento no mundo espiritual, porque agora eu posso enfrentar o diabo, não na minha força, porque eu não estou doida, mas no poder de Deus. Eu preciso estar revestida das armaduras de Deus para eu enfrentar o império das trevas e vencer, porque agora eu sou revestida dessa autoridade do evangelho para depregar para os cativos oprimidos e libertá-los desse poder das trevas e depois curar. E isso aí são consequências. Às vezes, a pessoa vai para o Senhor pela sua motivação, preocupada com o que ele vai beber, com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir, mas a minha Bíblia diz que isso não é o primordial, porque essas coisas vão ser acrescentadas, mas eu preciso buscar em primeiro lugar o reino dos céus para que eu possa alcançar essas bênçãos. E a grande comissão não foi uma sugestão. Você não faz isso porque você... Ah, porque eu acho que eu devo fazer. Não, isso virou ordem. Isso virou uma intimação. quando ele fala assim, id, isso é o imperativo. Nós não estamos fazendo isso. Eu posso fazer isso de bom grado e posso fazer isso por obrigação. Eu vou ser recompensada pelas duas coisas, porque eu entendo a minha responsabilidade ou eu posso fazer isso com muito amor, com muita dedicação, com o entendimento da grandeza do ministério que me foi entregue. Então, vamos ler. Só para a gente poder deixar isso bem... marcado. Marcos XVI, do XV ao XVIII. Eu gosto da versão de Marcos porque ele vai falando de forma bem interessante. e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, nós fomos revestidos de poder a esse ponto. Se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer mal a algum. Será que a gente tem fé para isso? A gente crê nisso de verdade? De impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados? Será que a gente não está sendo instigado nesse tempo do fim? que outro dia a gente teve um debate sobre isso aqui, Sepúlveda estava até falando, por que não cura? Por que a gente não vê? Então, é claro que a gente precisa de estar mais imbuído, acho que a gente precisa orar mais, orar mais, clamar mais, ser mais revestido, entender esse poder e essa autoridade, crer, crer que isso aqui me foi dado. Nas nossas mãos estão o poder de curar, de abençoar. E a gente precisa ter essa chama dentro de nós para que a gente possa ver Deus movimentar, porque isso é promessa que o Senhor está falando aqui. Mas não para aí. Fala. Vou fazer uma pergunta, uma pergunta para a classe. Não, não é desafiador, não posso. A pastora Ivânia foi consagrada domingo. que depois eu passo para você. Aliás, a classe não sabia disso, a Ivânia foi consagrada à pastora domingo. Vamos dar um aplauso, gente, para ela. Muito bem. Dá uma pergunta simples. Quem crer e for batizado e será salvo. Certo. E a pessoa que não entrega a vida para Jesus, aceita Jesus, ela não se batiza, não tem tempo de se batizar. E se ela morre sem o batismo, ela está salva ou não? O texto diz quem crer e for batizado será salvo. se a pessoa morreu sem ser batizada. O que aconteceu com meu filho? Meu filho se converteu em casa porque ele ficou doente e ele não chegou a ser batizado. Aí, para ir para o céu tem que ser batizado. Eu não aceitava de jeito nenhum. Falei, não, meu filho aceitou Jesus. Porque no hospital, quantos morrem assim? A gente vai no hospital visitar as pessoas e fala de Jesus e a pessoa levanta a mão até chora. Não é porque chorou. Falei, não, eu não acredito. Meu filho se converteu mesmo porque ele falava do evangelho sem ter ido à igreja porque ele ficou doente e não ia mais à igreja. Mas está escrito quem crer e for batizado será salvo. E o que Jesus falou para o ladrão da cura? Hoje mesmo não deu tempo de ele batizar. Não deu tempo de ele fazer obra nenhuma. Ele só creu e ele foi salvo. Aliás, a menina contou aqui um testemunho, eu até contei lá no culto da mulher, que ela disse que uma mãe ela orava muito pelo filho, um filho muito rebelde, envolvido com um monte de coisa errada, e ela orando, 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 e um dia chegou a notícia que o menino tinha morrido. De uma bala, o menino morreu. E ela ficou muito decepcionada com Deus. Falou assim, eu clamei tanto pela vida daquele menino e esse menino morreu sem salvação. mas um dia bateu o bombeiro lá na casa dela e falou o seguinte, a senhora é a mãe do fulano? É porque eu atendi o fulano no dia que teve o acidente com ele, que ele foi baleado, e na ambulância ele falou assim, alguém aqui é crente, alguém aqui é crente. Aí ele falou, eu sou, porque a minha mãe disse que eu precisava aceitar Jesus. e aí o homem pegou a mão dele, orou por ele, pega a minha mão, o homem pegou a mão dele, orou por ele, e quando ele acabou de orar para a salvação, o menino morreu. E ele morreu salvo. E ele foi contar isso para que houvesse um testemunho e um alento no coração daquela mãe. Vale a pena você orar porque o Senhor ouve a tua oração. Nem que seja no último momento. Aquela pessoa, ela tem uma oportunidade de salvação. O nosso papel é pregar. O que as pessoas vão fazer, eu não sei, mas dê o tempo daquele filho ser resgatado no último momento para a glória do Senhor. Eu já pensei nisso há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, eu pensava muito sobre isso, acerca desse texto aqui. Mas se a gente presta atenção no significado do batismo, o batismo é justamente isso. A pessoa é sepultada, ou seja, ela morre e ressuscita. Então, a partir do momento que a pessoa vai viver para Cristo, ela passou pela água, aquela criatura que saiu dali, não é mais aquela, morreu, acabou. Se o ladrão na cruz se converteu, aceitou, se converteu e morreu, ele já está batizado, ele morreu para o mundo em definitivo. Então, toda pessoa que aceita Jesus se converte e morre, ele já morreu para Cristo. Ele morreu com Cristo, aliás, e morreu para o mundo em definitivo. Então, essa é a visão que eu tenho. Sim, e nem todo mundo que se batiza é salvo. Tem gente que toma banho de água suja. Então, não é o batismo que salva, é uma vida de arrependimento e de mudança de atitude, é isso que vai salvar. Baseado na explicação do irmão, eu entrego minha vida para Jesus. Eu aceito o batismo na morte de Jesus Cristo e na ressurreição. Amém. Amém. É um simbolismo, não é? Isso é uma declaração pública. Assim como publicamente Jesus se expôs, a gente se expõe publicamente aceitando a ele, demonstrando, eu estou morrendo e estou ressuscitando para ele. É uma declaração, é um ato simbólico que a gente tem ali naquele momento. Fernando, pastor Fernando, uma demonstração pública da fé no Salvador. No caso do rapaz da ambulância, no caso do filho da irmã, no caso do próprio ladrão da cruz, houve, não através do descer as águas, mas houve publicamente uma demonstração na fé no Salvador. E eu até creio, Ivan, em duas situações distintas, que pessoas podem se arrepender ante a morte. Nos minutos, pode. Pode ter a consciência de se entregar. E, por outro lado, eu acredito que tem pessoas também empedernidas, que mesmo com todas as evidências da necessidade de ela aceitar a Cristo para enfrentar a realidade além do túmulo, pessoas que não vão. Não vão. A gente, às vezes, fica, ah, mas fulano, será que fulano... Não, às vezes, a Bíblia diz lá em Provérbios 29, aquele que repreendido muitas das vezes endurece serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, a própria Bíblia diz que há pessoas que não têm jeito. Elas vão ser confrontadas, vão ser confrontadas, mas elas vão escolher o seu próprio caminho. E aí, mano, não tem jeito que o próprio Deus não vai tirar dessas pessoas o livre-arbítrio, a capacidade de escolha ou de decisão. Perdão, aqui o... Uma vez, tentando conversar com uma pessoa, ela utiliza assim, quando chegar o meu último momento, eu vou pedir perdão. Quer dizer, ele vai viver a vida inteira pecando, andando errado, e ele acha que, no final, ele vai... Perdoe. E quando é que é o nosso último momento? Que eu não sei. Só que essa pessoa não leu o Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. A gente não sabe quando é que é a hora. Diz que teve um menino que falou também, é uma ilustração, se eu aceitar no último momento dar tempo de eu me arrepender, o pastor, dá, meu filho, dá. Quando ele saiu de ali, foi atropelado, morreu. Ele não sabia que aquele era o último momento dele. A gente não sabe. Tem gente que deita e não levanta mais. Então, é melhor que tenha consciência a gente tomar um posicionamento hoje. legal a gente entender que esse texto que a pastora acabou de ler da grande comissão, ela está confrontando os discípulos. Porque quem é que precisa crer? Nós estamos aqui, nós cremos. O evangelismo que ele fez na rua que a pessoa reportou para ele essa resposta, é uma pessoa que não crê. Então, ela está pedindo para ele, me deixa em paz que eu não quero saber disso. Mas nós precisamos crer. O problema foi que após Maria Madalena ver o ressurreto, o Cristo, chegou para os discípulos e eles não creram. E aí, se segue essa narrativa que a senhora acabou de ler. Mas no versículo 14 do capítulo 16 de Marcos, entra exatamente essa chamada do próprio Cristo para os discípulos. Eles precisavam crer. E aí, eles precisavam fazer tudo isso aqui. Porque, qual era a grande preocupação de Cristo? Se a gente percebeu o evangelho de João, antes de ser assunto aos céus, até lá no capítulo 17, que ele vai encerrar isso na oração sacerdotal. Ele expõe os problemas que a igreja tem, que são problemas teológicos, problemas eclesiológicos e missiológicos. A igreja não tinha unidade. A igreja não era uma igreja coesa na pessoa de Cristo. Aí, no final, ele diz, para que o mundo creia. Ele está pedindo para que todos sejam um, como ele é um pai. Para que o mundo creia. Porque a gente está aqui, a gente prega, vem para a igreja, dizima, participa. Mas, quando chega lá fora, na hora de manifestar a fé, na hora de exercitar a nossa fé, a gente não crê no testemunho, porque é verdade, é fato, que toda a nossa fé está baseada no testemunho de uma mulher, Maria Madalena. Ela é que começou dizendo, ele não está lá, ele ressuscitou. E nós precisamos crer nisso. Estamos aqui por conta da fé, sim ou não? Então, se estamos aqui por isso, a gente precisa crer. Os outros lá fora vão ver pela nossa vida, pela nossa prática diária, que, de fato, Cristo morreu e ressuscitou. Porque eu mudei de vida. Aconteceu em mim que o poder do Evangelho, a autoridade da pregação do Evangelho, trouxe mudança na minha vida. Então, é isso que a gente precisa entender. Que essa autoridade do Evangelho não é na minha fala, não é na minha oratória, não é na desenvoltura da senhora, não é na habilidade de ninguém aqui. É no poder do Evangelho. O que a gente tem que fazer é pregar. Então, e de se crer, crer, primeiro fato, crer, que foi o caso do ladrão, que foi o caso do filho da irmã, creu. E for batizado, porque se fosse depender da nossa didática humana, meu avô dizia, meu falecido avô dizia, que a gente vai ter muita surpresa no céu. Às vezes a gente pensa que quem está do nosso lado vai estar lá. E talvez quem está na rua, que a gente não deu crédito, é que vai estar lá. E talvez nem a gente vai estar lá. Não, eu espero estar. Não, peraí, né? Que Deus permita. O pastor Marcelo estava falando dessa história, eu não me lembro que era comum... É, comum antigamente na Assembleia de Deus, era quase um jargão. É, Fernando, eram as três surpresas, falando na Assembleia de Deus, as três surpresas que nós teríamos no céu. Primeiro, vermos pessoas no céu que nós tínhamos a certeza que não estariam lá. caraca, fulano está aqui, que isso, maluco, né? Mas eu falava tão longe. É, a segunda é, caraca, fulano não está aqui, meu Deus, eu tinha certeza que... Não, essa pessoa, absolutamente, eu tinha certeza que estaria aqui. E a terceira surpresa era, eu mesmo estou aqui, caramba. Não é? E é exatamente isso, que chegarmos lá, poxa vida, eu estou aqui, venci, e cheguei, né? Maravilha. Então vamos ver, primeira Coríntios, essa aqui é mais pesadinha, primeira Coríntios 9, do 16 ao 18. porque se o anúncio, o anúncio, o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e aí de mim, se não anunciar o evangelho. Pode ir até o 18. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada, logo, que prêmio tenho? Que o evangelho, que evangelizando, propõe de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus... Tá bom, não, tá bem, mas tá aí, tá aí, porque o que eu quero destacar é esse, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. A gente precisa desse mente, ai de mim, eu tenho a noção do que é o evangelho, eu já entendi o que é o evangelho, o evangelho não é algo complicado da gente entender, mas ai de mim, se eu não pregar, eu não sei o que vai acontecer com a gente que não pregar lá, mas ai de mim, é o que Paulo está falando, ai, porque eu tenho uma ordem, e diz que é o seguinte, quando Deus te der uma ordem, se Ele for mandar você sentar, você não procura a cadeira, senta onde você estiver, faz, faz, e é uma ordem, e ide, vai fazer, vai pregar, para quem você vai pregar, eu não sei, mas ai de mim, se não pregar, porque eu tenho essa responsabilidade, se hoje eu tenho esse entendimento, e eu sou filha de Deus, eu preciso cuidar do reino do meu pai, eu preciso trazer outros para o reino do meu pai, eu não posso ter essa solução, para mim, e não contar para uma outra pessoa, eu tenho a obrigação de fazer isso com o outro, e isso nos pesa, porque muitas vezes nós somos tímidos, nós somos retraídos, não sabemos como vamos fazer, eu não sei o que eu vou falar, eu acabei de explicar qual é a mensagem, você deve ter falado, meu Deus, irmã, eu já sabia disso há tanto tempo, então fala, a mensagem é simples, então vamos falar, vamos abrir a boca para dizer. A gente tem que ouvir a voz de Deus, que as vezes a gente não entende, a gente fica pensando, é para fazer ou não é? Eu tenho uma irmã que manda de Copacabana, ela dizia chamar o cabeleireiro, para fazer lá umas rezas com folha verde, não sei mais o que, eu falo para ela do evangelho, ela as vezes até chora, mas ela é muito espírita, então eu falei assim para minha filha, olha, eu vou te contar, eu não vou mais lá não, porque ela fala muito, e ela está querendo botar esse homem lá para fazer macumba, eu não vou mais lá do jeito nenhum, irmãs, quando cheguei na igreja, quem pregou foi o pastor Silas, o pastor disse fácil, o pastor Silas pregou bastante, que eu não vou contar nem a metade aqui, porque eu não sei, mas o que ele falou, ficou tão gravado, na hora a ficha caiu, ele falou assim, você é profeta ou você é ossos secos? Eu falei, Jesus, eu tenho que ir lá nos ossos secos mesmo, mas na hora, na hora, que é chato, é irmã, porque olha, eu vou te contar, uma pessoa ficar assim na cabeça, eu saí de lá tão cansada, irmã, mas eu vou continuar ainda. A gente vai brigando, o evangelho, o que a pessoa vai fazer com isso, eu não sei, mas a nossa obrigação é falar. só aproveitando, esse texto aqui, ele está diretamente ligado com o Marcos 16,15, só que o entendimento do que o pastor falou, é excelente, porque a tona, é a credulidade, para desenvolver uma missão, então você não só crer, para a questão de se salvar, mas como de anunciar, então aqui o que Paulo está invocando, é exatamente isso. E a pregação é para salvar, para condenar. É, exatamente, até porque a anunciação da verdade, ela traz o discernimento do correto e do que é errado, às vezes a gente não costuma dizer isso, mas a pregação do evangelho, tanto é para salvar, quanto para condenar. A ótica vai depender de quem recebe a mensagem. A nossa obrigação, enquanto discípulo de Cristo, é que eu recebi, para que eu recebi poder, gente? Para guardar na gaveta? É poder, diz que é dinamite que tem na nossa mão. Qual é o poder da dinamite? Destruição. A gente vai ter uma lição sobre autoridade. É, autoridade. Autoridade das armas espirituais. Quem vai dar autoridade das armas espirituais? Pastor Ricardo Silva, Jesus, o dia que eu escutei, aquele irmão pregar sobre, venha nesse dia assistir o pastor Ricardo Silva. Olha, eu saí, era uma aula de professores, eu saí daqui assim, porque a minha vontade era sair pela rua falando em língua, falando em língua, de tamanho reconhecimento do poder que eu fui revestida. A armadura que a gente recebe, nós fomos colocados como soldados para ir para a guerra, porque nenhum soldado é revestido de uma armadura para ficar sentado. Porque que poder? Para que serve um guarda de trânsito vestido do seu uniforme, com caos no trânsito e ele sentado? Para que serve esse sujeito? Serve para nada. Agora ele precisa se levantar e botar a ordem, porque ele foi revestido da sua autoridade. E nós fomos revestidos desse poder para que a gente possa despovoar o inferno. O diabo não pode levar mais. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que ser revestida desse poder, inflamada por essa consciência, para que a gente possa resgatar aqueles que estão perdidos e trazer para o reino do nosso pai. Essa tarefa é sua. Você cuida da sua casa? Você trata bem a sua casa? Você também precisa cuidar das coisas do reino do nosso pai, porque ele é seu. Um dia eu entendi que tudo que é meu é de Deus. Uma vez que eu tive esse entendimento, tudo que é meu é de Deus. Então, tudo que é de Deus é meu. Falei, caramba, me dei bem. Porque não tem nada. Bom, não tem nada. Mas se tudo que é de Deus é meu, eu estou bem na fita. Aí me veio aquela, o Espírito Santo falando comigo, não, minha filha, você não se deu bem, não. Aumentou a sua responsabilidade. Porque tudo que é de Deus, você tem que cuidar dos filhos de Deus, da natureza, da casa do Senhor. E a gente tem que cuidar. Está na nossa responsabilidade. Tudo que é de Deus é seu. Então, cuide, velho, faça a obra do Senhor, porque Ele está contando com você e comigo. Porque, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Agora, como... Aí essa é a música da Fernanda Brum. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como saberão daquele de que nada ouviram? Vamos lá ver Isaías 6, 8. O que é dito aqui pelo Senhor e por Isaías? Depois eu quero fazer outra pergunta. Tá bom. Quer antes ou a gente fala aqui? Qual é o poder do Evangelho mesmo? Olha, essa passagem, para mim, ela sempre me... me move por dentro. Qual é a diferença? São dois poderes? Eu não sei. Eu estou perguntando a classe. Poder do Evangelho e Atos 1, 8. Poder do Espírito Santo é outra coisa. Me explica isso, por favor. Eu preciso sair daqui sem essa dúvida. Quem pode explicar? Cadê? Quem é que vai explicar? Pastor Fernando vai explicar ele? Não, o irmão aqui me explicou o batismo na morte e na ressurreição de Cristo. Muito bem. Quando a pessoa crê que Jesus é o Senhor, ela pode morrer. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Se ela creu, ela morreu com Jesus e ela ressuscitou. Ela foi batizada na morte e na ressurreição de Cristo. Esse é o batismo que garante a salvação. Amém? O batismo em águas é o testemunho público que toda pessoa que se converte precisa dar esse testemunho público. Ela está publicamente confessando a sua fé em Cristo Jesus. Ok? Agora, a segunda... Testemunhando. Então, eu quero agora a resposta da outra pergunta. A classe, vocês... Qual é o texto que o senhor falou de Atos? Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não, eu quero que você me responda a pergunta. Você não pode me... Não, eu tenho que ter para ele responder. Você não pode me responder a pergunta. Então, eu vou ler o versículo 9. Enfim, eu posso dar uma... A minha pobre... Não, eu continuo, depois alguém responde. Então, graças a Deus. Então, eu vou responder. Versículo 8, o pastor Ivana, ele diz, ó... Mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de dizer, estas coisas foram elevadas às alturas enquanto eles olhavam em uma nuvem o encobriu de seus olhos. A preocupação é a mesma do texto lá da grande comissão, a preocupação é a mesma do cerne dessa lição, que é que Jesus tem em nós alguém que vai reverberar. Para isso, nós temos que receber o poder, que é a capacitação, não é o dúnamis, não. É a capacitação para poder ir e falar. Tem gente que não vai ter a desenvoltura de falar, como a senhora está falando, como o pastor fala, mas vai pregar de forma simples. Lembra quando o profeta passava? A mulher virou para o esposo e falou, vê-se que esse homem que passa é um santo homem de Deus. Ele pregava só de andar, sem abrir a boca para falar. Então, esse poder... Exatamente. Esse poder é exatamente para que a gente testemunhe. Como é que as pessoas vão olhar para a gente, mentindo, prostituindo, exibindo as obras da carne, ao ponto que deveríamos exibir as obras do Espírito? E a gente exibe as da carne. Como é que elas vão olhar para a gente e ver em nós um testemunho? Então, é esse poder que vai exatamente santificar a gente cada dia mais para que a gente possa pregar o Evangelho na sua essência. O que eu entendo é o seguinte. Quando a gente recebe a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Mas nós podemos clamar ao Senhor para receber. Porque depois de fazer todas essas coisas, revestidos de toda a armadura de Deus, há um processo, sim. A gente tem um processo. A gente pode falar de uma forma simples, que nem a mulher de Samaria. Olha, eu não sei não, mas aquele que estava prometido, ele está lá, vem ver. Nem que seja esse convite, vem ver. Se eu não sei falar, eu sei convidar. Eu sei... Oi? Felipe Nathanael. Vem, vem cá. Eu não sei falar as palavras bonitas. Eu não sei explicar. Eu estou explicando uma forma muito fácil de poder divulgar o Evangelho. Mas a gente pode receber um revestimento de poder. E a gente pode clamar por esse revestimento de poder. Porque aí eu vou estar revestida para eu ir para a guerra. Porque também, se eu não estou preparada para ir para a guerra, fica mais difícil. Mas a gente pode ir angariando pessoas para que outro que possa desenvolver melhor, explicar melhor, possa fazer isso também. Essa questão do poder do Evangelho, ela exerce o poder exercido... O início da aula explica isso, na verdade. Quando há a quebra de aliança entre o homem e Deus por conta do pecado, o Evangelho em si como mensagem, ele vai sintonizar novamente o homem com Deus. Quando a gente vê em atos, na verdade é uma questão específica com o desenvolvimento daqueles que recebem o bastão de Jesus Cristo. É mais ou menos isso. Jesus vai passar o bastão e nós vamos desenvolver. Então o Espírito Santo, enquanto revestimento de poder, ele vai nos equipar para desenvolver isso. Então vamos dizer que o poder do Evangelho, a gente pode vê-lo de forma geral, e o poder do Espírito para o desenvolvimento da obra que Jesus desenvolveu e nos passou para fazermos também, ele é específico. É um desenvolvimento da Igreja e de cada um participante do corpo de Cristo, na verdade. Talvez não vá ser um mestre na palavra, mas eu posso fazer um convite. eu recebi, nós recebemos, foi colocado nas nossas mãos um convite. Esse convite não é seu, você precisa entregar esse convite. Ele não é seu, você não pode guardar ele para você, ele não é teu. Então você precisa espalhar este convite. Ainda que você não saiba sentar, dar uma aula, dar uma explicação, pastorear essa pessoa, mas o convite pode ser feito. Vem e vê. Não é? Foi isso que foi dito lá, não é? Vem e vê. Vem lá, vê o que aconteceu para que você possa testemunhar isso que eu vi ali diante de mim. Isso que ele acabou de falar, que responde o pastor, quer dizer, é como se o poder do Evangelho transforma a gente. E o poder do Espírito é para transformar os outros, quer dizer, para nós sermos usados para transformar a vida de outras pessoas. Eu entendi que ele falou assim, só que naquela hora, quer dizer, o poder da Escritura é para a transformação e conhecimento de Deus e o poder do Espírito Santo para você trabalhar, para ser testemunha no reino de Deus. Agora, eu queria fazer uma pergunta por causa do que a irmã tinha falado naquela hora. E a passagem que diz para não jogar pérolas aos porcos, até quando a gente tem que ficar evangelizando em uma pessoa. Deixa eu só... Deixa eu falar aqui. Gil, por favor, fala aí. Eu fico legal. Ah, o que vai falar? É que ele quer sair da filmagem também. É. Eu fico aqui e fala, Gil. Nesse ponto, nós temos um grande testemunho que nós vivenciamos aqui na Penha, o pastor José Santos. O pastor José Santos, ele disse para todos nós que teve a oportunidade de conviver com ele, que o poder do Evangelho o transformou e fez com que ele aceitasse a Cristo. E, a partir do momento que ele foi revestido do poder, ele pôde deixar uma grande igreja abalizada na palavra do Senhor. O pastor José Santos. Só para fechar aqui, que a pastora Ivana acabou dando um exemplo muito interessante, a questão de você entregar um convite. E as pessoas têm visualizado a questão do Espírito Santo como uma grande manifestação, algo estereótipo, quando, na verdade, essa expressão de poder para o próximo não está embasada em uma questão estereótipa. Então, é revestido o Espírito Santo, aí as pessoas falam de fogo, mas não falam sobre o que é fogo do Espírito Santo, qual o processo que ele trabalha na vida do cristão. E aí você associa tudo com movimentação e estereótipo. E esquece do básico. Essa questão de entregar o convite parece tão básico. Mas Deus pode revestir dos atos mais simples para que você pratique o Evangelho de forma simples, porém, se você estando cheio do poder do Espírito Santo, vai ser eficaz. Esse revestido o poder, então, não é para você evangelizar a pessoa. E aí outras coisas mais. Vai ser aviãozinho, foguetinho, sapatinho de fogo. Não precisa disso. Boa noite a todos. Eu só gostaria de explicar, ou tentar explicar, sobre a pergunta do nosso pastor em Atos capítulo 1, versículo 8. Ali está toda a revelação do Evangelho que Lucas ali estava tentando nos ensinar. E nós temos que entender que ali é uma revelação no velho testamentário em Ezequiel. Se nós formos analisarmos, Lucas, no seu capítulo 1, ele explica muito bem que todo o Evangelho escrito é miniciosamente estudado por ele. Em Ezequiel, capítulo 27, está escrito E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis no meus estatutos e guardeis os meus juízos e o observeis. Então, aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 8, está uma revelação de um velho testamentário da nossa palavra. E no capítulo 3, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, está o nosso entendimento, eu creio eu, do nosso evangelista Lucas. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, aqui Pedro e João nos dão uma referência de como nós, que temos o Espírito Santo, devemos observar as pessoas que não conhecem o poder do Evangelho. Deixa eu concluir uma situação que eu acabei criando sem querer, né? Não, isso é bom, não é? É bom para a gente poder... Aqui é a escola miliana. O nosso irmão foi muito bem. Na verdade, eu citei dois textos. Não me envergonho do Evangelho de Cristo porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se eu não me engano, judeu como do grego. Paulo foi quem disse. E citei o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus fala em Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Entendeu? Não havia sido derramado na sua plenitude. Ali estava um preparo para o cumprimento da profecia, do derramar completo do Espírito Santo para que ele estivesse atuando na dispensação da graça. Quando Paulo cita o Evangelho é o poder de Deus, o Espírito Santo já estava em evidência. Então, o poder é uma coisa só. Desculpa eu ter colocado vocês nessa situação, viu? Não, ele foi muito... Não, muito bem, muito preciso. O Edivanei e os irmãos todos, estão todos de parabéns. heberiana é algo assim extraordinário. Mas é um poder só, não tem poder do Espírito Santo e poder do Evangelho separado. O Espírito Santo ele é um só e o Evangelho é o poder de Deus. Tanto que nós temos o texto da lição, o tema da lição, ele é muito claro o tema da lição. O que que diz aí? A autoridade suprema do Evangelho está ligado ao Pai, está ligado ao Filho e está ligado ao poder do Espírito Santo. Então é um só. Vocês não fiquem com dúvida não que eu não vim para criar dúvida na mente de vocês não, viu? Amém, amém. Vocês são capacitados para expandir. Para expandir. E os apóstolos que o Edivanei acabou de colocar para nós estavam segurando, recebendo de Jesus uma incumbência. Vocês precisam desse poder. Não se arredem enquanto vocês não receberem o poder do Espírito Santo para que vocês sejam o quê? Minhas testemunhas. Ali estava a promessa, estava iniciando. Quando Paulo profetiza, o Espírito Santo já estava conosco, todo o poder. Amém? Obrigado, pastor. É como se fôssemos verdadeiros mendigos e encontrássemos o alimento que precisávamos e aí a gente sai avisando a todos os outros mendigos que ali possuem o alimento adequado, o alimento que a gente precisa naquele momento. É isso que a gente precisa entender. Eu entrei um tesouro precioso, né? Eu acho que o Marcelo está com as ilustrações aí que eu não estou gostando, não. A gente não vai chegar no céu. É mendigo. Não estou gostando disso, não. Mas vamos embora. Então, para a gente poder concluir. Fala. Olha, o semeador saiu a semear e ele lançou, o nosso papel é lançar semente. A gente lança semente. Lança semente, lança semente, lança semente. e aí a gente lança semente. Deixa Deus julgar, deixa Deus achar. Se a gente se sentir impelida de poder levar o evangelho, leve, né? A gente evangeliza. Eu não vou julgar quem é porco e quem não é, né? Deixa Deus fazer isso pela pessoa. Eu queria responder com um testemunho. Eu me converti, ele, Josué, que me ganhou para Jesus, com 15 anos e minha família, minha mãe, ela não era cristã. Ele me ganhou e ganhou a minha mãe, né? Assim. Então, eu, sozinha, né? E ali Jesus, ele me alcançou porque eu fui proibida de ir até a igreja. Minha tia, não, você ou ama a Maria ou ama Jesus. Eu falei, ué? Eu fiquei assim. E eu falei, então eu não vou à igreja católica também. Eu vou ficar aqui em casa e vou servir a Deus. Eu fiquei dois meses, nos dois meses, eu olhei o evangelho todo, ninguém me mandava ler. Eu orava todo dia de joelhos e ninguém me mandava orar. Então, é o poder do evangelho, ele faz isso. E a transformação que a carta lida em mim foi que foi para a minha mãe. Eu pregava para ela, mas eu não insistia, né? Porque não é pelo muito falar. E ela, quando se converteu sozinha, ela foi à igreja sozinha, se converteu e me contou o testemunho e disse, minha filha, você sempre foi cristã. E é isso que me fez aceitar Jesus, o seu testemunho. Amém, né? Então, é Deus que sabe. Não vai dar. Então, para a gente poder concluir, o Senhor nos chama como Atalaya. Sabe o que é o Atalaya? Quando vem uma comitiva do rei, vem um na frente com um bastão anunciando assim, aí vem o rei, aí vem o rei, aí vem o rei. Nós temos essa oportunidade de divulgar. Aí vem o rei. O rei está voltando. E nós precisamos divulgar isso para as pessoas. Esse é o nosso papel. Nós fomos chamados como Atalaya para poder fazer esse papel que João Batista fez preparando o caminho do Senhor. E nós, hoje, temos essa obrigação de divulgar que aí vem o rei. E lá em Gênesis, estava dito que da semente da mulher nasceria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E eu botei que era hoje o dia das mães, porque, na verdade, esse é o slide já para domingo. Mas nós temos a oportunidade de dar filhos a Deus para que a gente também coloque pessoas que venham pisar a cabeça da serpente no sentido de despovoar o inferno, desfazer a obra do diabo. É por isso que o diabo nos odeia, porque ele olha assim, mais um filho de Deus que vem aqui para me atormentar, para poder atrapalhar. E aí ele não luta, o diabo não luta com Deus, ele luta com os herdeiros do Senhor, que somos nós. Porque ele não aceita que ele perdeu. Então ele quer fazer com que a gente perca também. Mas ele já está derrotado desde lá, no início, lá na Cruz do Calvário. E a gente pode adotar esse poder para que a gente possa salvar a muitos, levar a mensagem do Evangelho, da salvação, porque é isso que essa lição nos propõe. Nós precisamos divulgar essa mensagem. O Senhor está contando conosco. E assim como Isaías se dispôs, falou, eis-me aqui, Senhor, será que você também pode se colocar nesse lugar de falar, pode contar comigo, eis-me aqui, me envia, que eu vou divulgar a palavra de salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Que o Senhor possa contagiar o nosso coração, fazer queimar isso dentro de nós, que a gente possa ficar incomodado se a gente estar acomodado, que a gente tenha essa preocupação de poder fazer a vontade de Deus aqui na Terra. que o Senhor nos abençoe, que Ele possa nos orientar para que a gente possa falar e proclamar com poder a palavra da verdade. Deus abençoe. No nome de Jesus. Eu estava animado hoje, gostei, passeando, legal, achei bacana isso. Deus abençoe, Ivana, acho que a gente foi abençoado pela administração da palavra dela. Só uma coisa interessante, o pastor Fernando sabe disso, como é que de tempo, os tempos mudam as coisas, talvez os irmãos mais antigos aqui na Assembleia ou com mais tempo de fé vão concordar com o que eu falo, com o que eu estou falando. Antigamente, a igreja, ela era uma força centrípeta. Na verdade, a gente saía daqui e expandia o nosso raio de ação para fora da igreja. Hoje, a gente usa o Evangelho como uma força centrífuga. A gente chama as pessoas para virem à igreja. Muitas vezes, a gente não fala nem de Cristo. Fala, vamos lá na minha igreja. Não é? Não, é exatamente isso mesmo, Fernando. É o centrífugo. Hoje, a gente chama as pessoas para cá. Chama as pessoas para cá. Antigamente, a gente ia. A nossa pregação era muito baseada no confronto do pecado, no confronto da vida que a pessoa tinha que mudar. Eu louvo a Deus e vou falar uma coisa interessante porque ainda tem gente na igreja que se dispõe a sair fora dos muros para poder falar de Jesus. Vou aproveitar e vou falar aqui do testemunho do Carlos. Carlos está aqui, Carlos Alexandrino. Carlos tem feito um trabalho espetacular com a população de rua, com gente desassistida, gente desafortunada, gente que está passando às vezes por dificuldades terríveis. Ele tem se disposto lá com o pessoal do evangelismo lá na rua Cuba de ir uma vez por semana ou de 15 minutos, não sei, não é, Carlos? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira e... ...social na sexta, no domingo a gente pega e leva lá para a igreja e muitas pessoas têm aceitado Jesus e cada um... Carlos, pelo amor de Deus, fala aqui, nós fazemos a distribuição de alimentos às sextas-feiras, nós saímos com kit de higiene, com... Na verdade, já que é para falar, então vou falar desde o início. Eu e o Ronaldo fomos grandes ganhadores de alma com o Evangelizarte, com o tempo foi passando, cada um foi para o seu lado e eu tinha essa grande necessidade de continuar pregando e comecei a orar a Deus de como fazer isso. Deus me direcionou a pegar umas criancinhas na comunidade e levar para a igreja porque depois eu ia pegar os pais dessas crianças, mas começou um confronto de bandido, eu tive que aband... para a igreja. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto